Caraca, você mora... Entendeu? Você mora longe, hein? Não, eu sei Estou filmando você Está correndo, está correndo Está correndo a gente aqui, estou filmando você Entendeu? Ele está filmando o famoso As meninas todas saindo correndo Uma falando para a outra, está filmando, está filmando Entendeu? Nunca aconteceu isso comigo, é novidade É novidade Elas estão saindo Carica, como você fez isso Estou filmando galã da minha live Eu acabei com os negócios aqui Entendeu? Carica, você está dando prejuízo Olha, só fica ligado, se vier de marra para cima de mim Eu vou meter o caô em cima Estou filmando você Estou filmando você Vai tomar no pulo Ela saiu gritando Entendeu? Olha lá Caraca, está gritando, meu irmão Está gritando? Não fala japonês, não Caraca, está gritando, meu Entendeu? Ai, ai, ai Se você falar para mim, vai dar trela Estou correndo, velho Bateu até na outra ali, no meio da rua Entendeu? Que isso, hein? Ela está se escondendo Quem está devendo, né? Quem não deve, não tem, meu irmão É a primeira vez que eu vi isso acontecer, velho Porra Quer negociar a Xerebeneb aí, porra Negocia, porra Olha ali, elas estão em... Olha lá Olha o rosto dela Entendeu? Não, estou vendo, estou vendo, estou vendo Elas olhando para você, Carica Todas elas começaram a ficar assim, ó Parece que está de castigo, né? Ó, Tavos Vem para cá, Tavos Fica de castigo, não Eu te perdoo Ah, desculpa Eu passei a mão no lugar que não podia, no Tavos Não, não é aquilo que você está... Olha...